Mini-Boys? Tu tá louco? Isso não é Mini-Boys, isso é... Oh, Boys. Vem cá. Dança-olho, 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 dança-olho. Você obteve uma chave pequena? Essa chave abrirá uma porta trancada. Você só pode usar neste local. Me serenta. Sai fora do que? Opa, galera. Estamos aqui, galera, com mais um episódio da nossa série de... Zelda Skyward Sword aqui no canal Unido Play. E sejam muito bem-vindos, galera, a mais um episódio. E vamos continuar aqui. Eu parei um pouquinho, porque eu ia falar de Pokémon. Tanto Pokémon que o cara pensa só em Pokémon. Mas não, é Zelda Skyward Sword na área. E aqui, galera, como vamos conseguir abrir isso aqui? Você vai ver, porque não é aqui agora, né? A gente só vai conseguir abrir isso aqui quando a gente pegar o nosso mais novo item. Que novo item é esse, Unido Play? Tá. Vocês lembram que no último episódio a gente parou pra cá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, sai um cego. Como cego? Como cego? Saia. Por favor. Tá. Lembra que a gente parou aqui? A gente... Dei ele naquela geleia que saiu a grade aqui dessa porta. E vocês lembram também... Que a cá nessa porta... A gente não entrou. Agora entramos aqui pra batalhar com o Miniboss. Miniboss? Tu tá louco? Isso não é o Miniboss? Isso é... Oh, boss. Vem cá. Opa. Tô pensando... O teu cara... Vem cá. Vem então. Vem. Vem. Olha só como ele é miserável. Vai fora. Só você ir na guarda que ele abrir. Quando ele quiser dar ali essas aí... Você desvia. É desvia disso. Isso só peca. Sai fora. Mais uma estrutura de janeira. Nem vou precisar pegar coração pra te derrotar. Você acha muito esperto, né? Como diz o Coriri. Opa. Vem. Vem cá. Opa. Oi. Pra trás não. Foi derrotado facilmente. Yeah. Mais novo tesouro. Mas primeiro... Pra... Pra... Vá... Vida. Você obteve... O besouro. O poder inexplicável emanado. Dentro desse objeto, em forma de inseto, permite que você controle ele pelo ar. Beleza. Obrigado, velho. O que que é, pai? Você adquiriu um novo item. Análise desse objeto com a silhueta de um inseto e com asas indicam que pode voar. Ninguém percebeu isso. Só tu, né? Incline o e-remote para pilotar o dispositivo. A estrutura acentuada da frente do dispositivo pode cortar fios e golpear objetos pequenos. Tá. Beleza. Obrigado pela dica. Tá. O que que a gente vai fazer com ele? Vamos pegá-lo. Vamos sair daqui usando ele. Tá. A gente vai até... Lá. Abaixa um pouquinho ele. Tá ali. Já vi o objeto. É só você se afastar um pouquinho pra ver o objeto e... Finalmente eu saí daqui. Finalmente. Podemos sair. Tá. Agora, como você vai usar esse objeto? Repare que a... Mais aqui em cima... Peraí. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui... Não, não. A gente decide, velho. Tá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui um negócio. Como você vai usar ele. Aqui. Tá ouvindo... Tá vindo ali algumas entradas? Você vai usar ele pra chegar até lá. Só que tá muito longe, cara. Ele vai começar a perder força. Quando fica muito longe assim, ele não consegue ir até onde ele tem que ir. Ah, bom que aqui só era pra pegar essa roupa. De boa. Beleza. Vamos passar daqui dessa aranha chata. E vamos jogar ele aqui pra ver o que tem. O que temos aqui dentro? Cadê? Cadê? Ai, não bate não. Não, não bate. Ai, mas aí é mais uma roupa, né? Beleza. Não, volta aqui. Então, nosso objetivo é ir até ali, ó. Aqui que vai ter um negócio que a gente vai ter que bater lá. Pra poder ir pra próxima fase. Muita concentração. Muita concentração. Muita concentração. Sem bater. Sem bater, hein? Setinho. Não bate. Contra o ladinho. Não, bate o disso. Mas também talvez não era lá, né? Talvez seja mais pra cá, velho. É. Cara. Não sabia que era muita coisa que tinha aqui. Ah, é aqui, ó. É que eu tava vendo errado. É aqui, ó. É aqui que temos que ir pra pegar uma chave pra abrir aquela passagem lá. Lá, a primeira. Lá, a primeira passagem. Agora sim. Agora vai. Ou não vai? Tem que ir. Vai. Tá. Vou pegar aqui, então, né? Beleza. 300 rupas já temos aqui, velho. Tá, eu já sei, Fai. Ela ia falar que a nossa bolsa tá cheia. Tá. Não tô afim de ouvir esse lero, lero da Fai, não. Aê, garoto. Tá. O que que é, Fai? Sim, tu vai ficar pitando aí. Mestre, sua carteira está cheia. Você não será capaz de coletar mais rupias. Ai, meu Deus. Fai, fai, fai. É, vamos dar uma salvadinha básica? Porque salvar é bom, né? Vamos pegar essa chave. Onde quer que ela esteja. Espero que esteja bem perto. Aqui, né? Ah, isso aqui é mais dois olhos que a gente vai ter que enfrentar. Primeiro, vamos abrir caminho. Aqui. Aqui. Por cima não bate. Bate nada. Isso aqui. Errou. Vai. De novo. Dá pra te ir direito. direita opa a direção não sai ou sai é só oi tô pronto valeu quando a gente for sair já tem o caminho para a gente que lá por onde a gente for sair não dá para voltar não dá para ir opa a rapa eu acho que eu já até sei o que é eu tenho que usar esse golpe aqui vamos lá velho usa o copo ah tá tava no lugar errado peraí só um momento deixa eu desconfigurar aqui uma configuração rápido eu não tava dando certo agora já sei o que é esse aqui é isso aqui ó e esse aqui vai ter que ser isso e vai ter que ser isso e esse aqui vai voltar a ser esse é certo pronto a configuração feita é pronto vou precisar disso e faleceu fácil né tá fácil porque eu já sei né mas para quem não sabe velho sei que é uma tortura beleza beleza vamos cortar aqui de boas cortado e temos que usar o nosso visorinho para cá e exatamente muito bom calma sim precipitações tá para cá exato agora empurra para lá recupera o fôlego abri o outro olho vai tá bom abri o olho cara eu tenho que empurra a tem que empurrar mais para lá né que tá dançando aí pronto agora sobe aí todos os olhos estão pronto para ser eliminado e então vamos lá o link dança dos olhos dança dos olhos e dança aí dança dos olhos dança os olhos dança olho dança olho dança olho agora sim, e caiu os olhos que beleza, tô gostando demais dessa versão aqui do simulador vamo lá e o que que tem aqui, mais o que que tem aqui, mais o que que tem aqui você obteve uma chave pequena, essa chave abrirá uma porta trancada você só pode usar neste local, nessa área, já tá, beleza, podemos sair agora e abrir aquela porta lá, né e lembram que eu fiz isso aqui justamente pra ter a passagem pra sair aí a gente vem pra cá, tira essa aranha daí como eu vou tirá-la daí, Rony? Simples assim pronto miserita sai, sai fora pessoal, eu tô em solência pronto tá, subindo aqui descendo levanta aí, Link bonito agora, galera, vocês lembram que eu eu fiquei de mostrar como pegava um pedaço de coração de Hining Container e fica onde? Cadê? ele fica pra cá, né? cadê, velho? aqui aqui, eu vou mostrar pra vocês como pegar ele você vem bem não, não bem pra cá aqui, aqui tá bom pega o seu misourinho e manda ele pro céu ele tem que ter força suficiente pra ir até lá em cima quando chegar lá ele vai apitar é bem no limite que ele chega lá, galera no limite não pego, ele errou tá acontece deixa eu ir mais pra cá não, vem pra cá, Júlio deixa eu vir bem pra cá que aqui vai dar no ponto certo não, mais pra cá não, tem que tá no alto, né? se eu tiver no baixo ele não vai alcançar tá, você pega e solta ele se você quiser vir pra esse lado que eu vim melhor ainda ele vai dar certinho lá, ó tá vendo? vai, misourinho vai você conseguirá dessa vez ah, eu disse que ele vai conseguir dessa vez legal vou descer você obteve um pedaço de coração colete quatro desses para aumentar o número de corações faltam apenas dois tá bom tá então a gente vai usar essa chave pra cá aqui, ó mas aqui precisamos usar o nosso chuuu 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 yeah certo conseguimos, né? só cuidado pra não cair, né, galera? porque se você cair não vai dar certo por aqui não cai não isso, vai ahá conseguimos ah, de novo velho conseguimos um coração que tem aqui nada, né acho que tem bichos ali olá, bicho de três cabeças opa ai, ficou não não deixe em paz não ai, cadê? opa fica de boa fica de boa eu disse fica de boa vem cá ahá bem fácil, hein pra cá oh, templozinho longo é bem longo mesmo ah, sai fora velho oh, bugou bugou de novo foi derrotado olha olha que delícia você você irá ser caída não não bate não besourinho beleza pula hum tá só ia bater aqui, né é pois é é pois é ah ah tá esse é um atalho pro outro lado onde eu posso salvar do outro lado beleza mas beleza galera eu vou terminando o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Zelda Skyward Sword aqui no canal Ruinho do Play a gente se vê valeu até mais um abraço no Ruinho do Play e até o próximo vídeo